Olá, uma boa tarde para você. Servidores públicos de Maringá em greve há 25 dias resistiram à ordem da justiça para desocupar o prédio da prefeitura invadido ontem. Eles foram retirados à força pela polícia militar. A polícia chegou na prefeitura para cumprir o mandado de reintegração de posse por volta da meia-noite. Estou informando a vocês que a partir de agora, com a polícia, nós vamos proceder à reintegração de posse ao município dos prédios públicos, inclusive a esse saguão total aqui. 230 policiais de diversos batalhões da região participaram da operação. Os manifestantes estavam reunidos no saguão da prefeitura. Eles se uniram. De mãos dadas, sentaram no chão para dificultar o trabalho dos PMs. Os grevistas se recusaram a obedecer à ordem judicial. A polícia teve que retirar os manifestantes. Houve tumulto. Alguns grevistas reagiram. Foram carregados. Há pouco tempo, a polícia retirou todos os servidores da prefeitura. Muitos foram presos. O ônibus da polícia militar ficou lotado de manifestantes. 40 grevistas foram trazidos aqui para a delegacia de Maringá. Foram ouvidos e liberados. Agora vão responder criminalmente por desobediência à ordem judicial. A polícia civil pediu a prisão de 12 pessoas que estariam envolvidas na invasão e depredação do prédio da prefeitura de Maringá. O pedido vai ser analisado pela justiça ainda hoje. Termina amanhã.